Olá, senhoras e senhores palmeiras, tudo bem com vocês? As pessoas estão assustadas com o Henrique, mano. Depois dessa final da Copa do Brasil Sub-17, aí a galera tá realmente impressionada, mano. O moleque fez dois gols, um absurdo até colocar os gols aqui. Mas eu vou ver lá do Palmeiras, né, pra não ter problema de direitos. Isso aqui é o primeiro. E aqui o de falta. Tá maluco, não, não, peraí. Vamos ver devagar isso aí. É óbvio, né? Repercutiu demais aí a galera, ó. O João Gabriel Facade aí do nosso palestra. Preste atenção nas condições. Final, derrota parcial, pressão total. Ele toma a bola, bate desse jeito aí, encaminha o título. A Henrique, uma tempestade no futebol. Dela Cruz aqui. Rapaz, esse Henrique é diferente. O Léo Valin, deixa eu ver. Acho que não é palmeirense aqui não, hein. Não sei se é flamenguista, talvez. Esse Henrique do Palmeiras é diferenciar demais. Torço muito pra esse moleque dar certo. A seleção da Copa de 26 vai ser absurda demais. Que jogador esse Henrique? Ó, aqui é o Fluminense. Esse Henrique é muito superestimado. Contra o Fusão Samirinha. Ó o China aqui. Esse Henrique do Palmeiras é muita bola. Tem tudo pra ser um dos melhores novos do Brasil futuramente. Jean, o que esse Henrique vai dar trabalho no profissional? Sacanagem. Esse Henrique joga muita bola. Aqui os gols, né, que a gente viu. Olha os parques postando aqui. O Torciro Neto levaria o Henrique pra Copa do Mundo pra ambientar. Deixa eu passar meio rápido. Aqui, ó. 179 gols em 183 jogos na base do Palmeiras. Apenas 15 anos. O Henrique é absurdo. Ó o Fernando Campos. O Henrique... O Henrique é fenômeno. E espero que caminhe tudo bem pra que ele confirme isso no profissional. O garoto tem um talento enorme. É muito focado. E tem a cabeça muito boa. Crack em campo e nas entrevistas. O garoto vai muito longe. É impressionante. Aqui, inclusive, ele elogiou a torcida do Vasco, né? Não vou colocar aqui por causa de direitos de imagem. Mas, enfim. Ele elogiou aqui a torcida do Vasco. Inclusive, um momento muito legal. Que foram os jogadores da base do Palmeiras. Os jogadores do Sub-17. Parabenizar a torcida do Vasco. Aplaudir a torcida do Vasco. Porque, realmente, eles foram incríveis. A torcida do Vasco é muito foda, né, cara? Enfim. Aqui, ó. Palmeiras campeão. Só um januário. Que seja um ótimo peçágio de outros títulos. Agora, esse Henrique é um fenômeno. Crack precisa aparecer na hora H. E ele foi um monstro nas duas sinais. Mesmo com apenas 15 anos. Uma joia. Marcelo Beckler postou aqui. Arrancou de trás do meio campo. Apareceu pra finalizar. Aí, o Fernando comentou. Eu não gosto de ficar cravando o futuro de menino da base. Mas, esse Henrique enche demais os olhos. Que Deus abençoe. Pachagas. Esse Henrique não é normal. Que absurdo, Yuri. Esse Henrique é muito fenômeno. Vai dar muito jogador. O último que vi destruindo-se em campo na base foi o Vinícius Júnior. Que foi o Flamenguista. Esse Henrique sub-17 do Palmeiras é fora de série. Será vendido por uma fortuna. O moleque é craque. Aqui, um Vascaíno. Mano, o que esse Henrique joga é surreal. O moleque acabou com a final de sub-17. Aqui, São Paulino. Eu espero que esse Henrique não seja um Gabigol. Que, na base, fazia 30 gols por jogo. E, hoje, vemos que é o jogador pra atuar no continente apenas. O Henrique, aparentemente, é muito mais técnico. E torço pra que seja, em breve, um craque brasileiro nível seleção. Uma Vascaíno aqui. Pra esse Henrique não fazer só no futebol, algo de muito tem que acontecer. Muito errado tem que acontecer. Na TV ele é bom. Mas, ó, o Vivian é impressionante. Tá maluco. Provavelmente ela colou lá em São Januário pra ver a final. Enfim, mano, a galera ficou aqui, ó. Esse Henrique, puta que pariu, o golaço de falta. Enfim, galera. Os vascaínos, muitos rivais aqui, flamenguistas. São Paulino comentando. O moleque é diferente mesmo, mano. Ele deixou todo mundo, mais uma vez, assustado. A gente tinha feito isso na copinha. Todo mundo, tipo, disputando um campeonato sub-21. E voando. Aqui, ó, um gremista. Esse Henrique do Palmeiras é fora de sério. Que joga. Enfim, né, cara? A gente vai, com certeza, falar muito sobre ele ainda. Mas, esse domingo aqui, de final de sub-17, o moleque cravou. Vamos ver de novo aqui o gol de falta. Porque é um absurdo, cara. Ah, me bateu chapado, hein? Também. Au! Brabo, brabo. Comenta aí, se inscreve e é nóis.